O que você achou do SuperSoft para o Ecolápis? Cara, a primeira coisa que tem diferença entre SuperSoft e a linha escolar da Ecolápis é a pigmentação. A pigmentação é muito mais forte, tá? Essa é a primeira coisa. Você passa o lápis vermelho ali da linha escolar e passa o vermelho ali da SuperSoft e já fica muito mais forte. Pigmentação fica muito mais forte, significa realmente se destacar. Tem uma cor mais viva, entendeu? Já o lápis preto, na verdade não, o lápis preto é o contrário. Eu acho até que na Ecolápis, da linha escolar, o lápis tem até uma pigmentação um pouco mais forte do que o SuperSoft. Eu achei isso no desenho, beleza? Mas todos os lápis da SuperSoft, todos os lápis mesmo, os 50, todos são mais pigmentados. Outra coisa também é que eles são mais macios, tá? No caso, com o lápis escolar da Faber-Castell, a gente vai passando e tal, eles vão ficando por cima do papel a cera, porém, é mais difícil de misturar. Eles são mais duros e tal, a ponta é mais dura. Então, no caso, o lápis SuperSoft, ele é mais macio. Você passa, ele fica bem mais pastoso. Você passa, ele se desfaz com mais facilidade no papel. Por outro lado, ele acaba mais rápido, tá? Mas, ele também, em contrapartida, ele homogeneiza mais, ele fica mais homogêneo o desenho, fica mais limpo, fica mais realista. Consequentemente, então, essa é a principal diferença. Pigmentação e homogeneização. Esse é o resultado, né? Comparando os dois, entre o lápis escolar e o SuperSoft. E aí Obrigado.